O manejo nutricional dos bezerros tem o objetivo de proporcionar o maior peso à desmama possível. Tradicionalmente no Brasil, as crias têm sido desmamadas com a idade variando entre 7 e 8 meses, pesando cerca de 150 quilos. Essa idade de desmame não prejudica demasiadamente a vaca em termos de eficiência reprodutiva, enquanto o bezerro já está consumindo alimentos volumosos e concentrados praticamente como um adulto. Mas para que o bezerro atinja o maior peso à desmama, será preciso cuidar da sua nutrição desde o nascimento. Nas primeiras 4 ou 5 semanas de vida, o único alimento consumido pelo bezerro é o leite. Desde que a matriz seja boa produtora de leite e se o bezerro está em boas condições sanitárias, com saúde para acompanhar sua mãe, estará criada aí a condição necessária para que o animal permaneça bem nutrido. Nas primeiras semanas de vida do bezerro, seu aparelho digestivo funciona como se ele fosse um animal monogástrico, apesar da presença do rumen, do retículo e do omaso. Estes pré-estômagos não estão funcionais. O leite é ingerido e interceptado por uma estrutura chamada goteira esofágica, que se forma desviando o leite, que vai direto para o abomaso, onde ocorre a digestão química nos ruminantes sem passar pelo rumen. A ingestão inicial exclusiva de leite e a forma de digestão feita pelo estômago compensa o fato dos órgãos digestores de fibras do bezerro não estarem funcionando. Com o passar dos dias, entretanto, o rumen começa a se desenvolver, estimulado pelo consumo crescente de alimentos sólidos, particularmente forragem, até estar em plena atividade. Por volta dos 30 dias de idade, os bezerros começam a pastar, ainda que em pequena quantidade. Até os dois meses, o leite ainda é o principal alimento. O consumo de leite varia conforme o peso do bezerro, correspondendo a cerca de 10% de seu peso vivo. Somente no terceiro mês de vida do bezerro é que o consumo de forragem passa a propiciar ganho de peso significativo. Além de pastagem, os bezerros também precisam de água. Apesar de estarem dispondo de uma dieta líquida à base de leite, as crias consomem água com poucos dias de vida. Por isso, os bebedouros devem oferecer facilidade de acesso aos bezerros para que tenham à disposição água limpa e fresca para consumo à vontade. Eles também podem e devem consumir mistura mineral de boa qualidade, cuja composição é diferente quando comparado ao fornecido às matrizes. O coxo deve ser baixo o suficiente para que os bezerros possam se acostumar.